Tô feliz, tô feliz muito, cara, 36 mil de inscritos, 26 mil de inscritos, mano, ontem até chorei, ontem até chorei, eu não queria saber quando ia chegar até aqui, velho. E não acreditar que eu ia chegar até aqui, gente, eu acho que muitas pessoas assistiram, outras debocharam, outras, mas sério, eu tô contando a história, 36 mil de inscritos. Eu tenho mais do que um tenor, né, mãe, eu tenho mais do que um tenor. E eu tenho mais do que um tenor, eu tenho mais do que um tenor. E eu tenho mais do que um tenor. São 36 mil de inscritos. E, velho, ó, isso aqui me ajudou a chegar a 36 mil de inscritos. Mano, isso aqui me ajudou eu chegar, entendeu? E se der certo? E se der certo? Sabe o que eu vou fazer? Minha mãe tá tirando um empréstimo pra eu comprar uma Pop 100, entendeu? Zerada. Não zera, né, mãe, mas... Boa, pro... Eu posso gravar vídeo, né? Posso gravar vídeo, pá. Então, velho... Eu vou mandar uma mensagem aqui pro Vini. Vini, não desiste do teu canal. Teu canal... Teu canal é da hora. Teu canal é da hora. Não é só por causa de policial que você... Continua. 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 Mano, não desiste dos teus sonhos. Por favor, Vini. Tá bom? Amanhã... Você pode estar... Ó... Eu assisti você, o Gui 80. Eu não queria saber disso. Eu assisti o vídeo hoje. Mandar essa mensagem de homem. Quando eu chegar aos 36 mil inscritos, Chegou isso aqui em casa. Chegou isso aqui em casa. Não, não. Eu até... Não vou aqui. Bicho... Meu pai. Um sorteio... Dos de YouTube lá. A placa é... Serra de São Bento. Serra de São Bento. Não posso nem mostrar o vídeo. Então... Se eu quiser ser de São Bento, eu ganhei. Porque eu quero continuar mais alto dos YouTube. Se tem 16 mil inscritos lá. Moro. Ô... Ô, Vini. Você é um cara batalhador. Viu? Você é um cara batalhador. Você batalhou muito por esse canal. Não desista. Viu? Grave mais. Que eu assisti o seu curador todo dia. Quando eu vi essa de fora... Nossa Senhora. Não. Podia fazer isso. Mas a culpa... Foi do Guilherme. Claro que ele gravou um vídeo. É... Mas... Ô... O Guilherme. Eu não tô se falando mal de você, não. Falar na verdade, né? Então, velho. Muito obrigado aí. Falou, velho. Tô me fechado, viu? Ó... Se não... Ó... Se não tiver assistindo esse vídeo... Mas outro dia você vai assistir. Você vai assistir. Entendeu? Tá. Eu sou um cara batalhador. Mesmo eu, que tenho 8 anos... Mano... Mesmo eu, que tenho 8 anos... Eu guardo o coração... Não sei se você... Você guarda o coração... Ó... Você guarda seus infligos também aqui, ó. Entendeu? Todo mundo guarda os seus inscritos aqui no coração. Pode qualquer coisa você chegar... Mas você... Já ganhou... O ponto de ser melhor em YouTube. Tem pessoa que ela ficou triste de desistir de um canal. Foi... Minha prima... Ela... Tinha um canal... Paisado... O que ela fez... Ela só com... 7 milhões... Ela desistiu... Era pouco... Até ela teve um trauma... Aí... Depois ela... Deve ter um canal... Eu vou indicar... Eu vou indicar... Eu vou indicar... Ela não vai ter de desistir... Em nome de Jesus. Amém! Tome só evangélico, viu... Ó... Todo mundo... Meu coração... Então eu aguardo... Ó... Então, eu falo, eu estou me fechando sempre.